Pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo testando Efeito Testando efeito Testando efeitos Porque esse vídeo, eu já fiz esse efeito Só que, por que eu tô fazendo ele de novo? Pra matar a saudade, porque acabou meus efeitos Gente, se vocês quiserem que eu faça um vídeo testando webcam, toy Deixem nos comentários Pra você que não sabe o que é webcam, toy Procura no YouTube, webcam, toy As pessoas testando Porque, sério, é muito legal o webcam, toy Sério, acho que se vocês pedirem Nem se vocês pedirem eu vou fazer, tá? Porque é muito demais Sério, gente Sério É, gente, é um beijo Olha isso Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau